A condutora de um veículo saveiro perdeu o controle da direção, invadiu o pátio de um posto de combustível, bateu em uma bomba e em seguida atingiu a grade de proteção. O acidente aconteceu no centro de Rolim de Moura. De acordo com a gerente da empresa, por sorte nenhum funcionário se feriu. Por volta das duas horas da madrugada, uma condutora entrou aqui dentro do pátio do posto em alta velocidade, atropelou a bomba, tinha um funcionário sentado em uma cadeira. Quando ele percebeu, ele correu e ela veio a colidir com a cadeira. Foi muito, 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 a batida foi muito forte, que chegou o carro ficar enroscado na grade. E graças a Deus foi um livramento, o nosso funcionário não aconteceu nada com ele, a condutora apresentava sinais de embriaguez, foi acionada a polícia, a polícia deve ter maiores informações sobre o ocorrido, sobre o acontecido. Tanto a condutora como o proprietário do veículo apresentavam sinais de embriaguez. A polícia foi comunicada e constatou que a mulher não possui habilitação. Após o acidente, a condutora do carro reclamou de dores na região do abdômen e teve que ser encaminhada à UPA por uma equipe de resgate do corpo de bombeiros. O carona, por sorte, não se feriu. Com o forte impacto, o veículo ficou com a parte dianteira danificada. A bomba de combustível ficou destruída e o carro chegou a ficar preso à grade de proteção onde estava o frentista. A cadeira utilizada pelo frentista ficou destruída.